Você não viu o Pé Cidado e Magalume Você não viu o Pé Cidado e Magalume Do Calume que Clareia Caminhos pelo mundo Por Calume que Clareia Caminhos pelo mundo E pelo mundo E pelo mundo Sua linha Cachoeira Lava eitu Fui na comida, aguayamos Você foi pra cima, eu fui pra baixo Você foi lá pro segredo, nós foi lá pro cachaldaço Pro cachaldaço, pro cachaldaço Aê Neleza rara, cai alcança Seguro, saco, gemado e verde, um arraial só tem loucura Um ai rei, violão doidão, violão doidão Maluco que é maluco, não dá mole, ai não Ele luta toda a vida, tocando um violão Maluco que é maluco, faz com as suas próprias mãos Estou nos seus trampinhos, ali no chão Um ai rei, violão doidão, violão doidão Você não viu esse tal de vagalume? Você não viu esse tal de vagalume? Vagalume que clareia, caminhos pelo mundo Vagalume que clareia, caminhos pelo mundo E pelo mundo, e pelo mundo Ai rei Vagalume que clareia, caminhos pelo mundo Vagalume que clareia, caminhos pelo mundo Eu fui da comida, não vai a ruim Você foi pra cima, eu fui pra baixo Você foi lá conseguindo, nós foi lá pro caixa doce Por caixa doce Por caixa doce Ai rei Ai rei Ai rei Ai rei Ai rei Ai rei Vagalume que clareia, caminhos pelo mundo Vagalume que clareia, caminhos pelo mundo E pelo mundo Eu fui pra você Co leveraging Ai rei Vai Ai rei 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 erkl calos fluids tu BRs A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL